ai cacete da onde deve meu deus céu o cara morreu mano morreu eu ia falar morreu de burro me dá um beijo mulher claro vou dar pra você ai filho da puta acreditar que tudo isso vai se mover e eu vou me assustar foi só um sustinho relaxa como que eu morri pra isso vai trouxão vai e acabou ah olha o sky basic filho da puta tá vivo eu não acredito é uma maria é frase errada é o que e é uma maria ahhh nossa nossa não acredito que é fácil ele é fácil entendeu o problema é que ele tá de Você é magnifique Apareceu? Obrigada, chat Nossa, levou em trouxa, vem cá Sobe, 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 sobe Tá fácil, eu queria mais difícil, gente Eu não tô sentindo dificuldade desse jogo Mano, se eu tivesse morrido Eu teria que ficar tão triste Oi, neném Tudo bom com você? Olha o que eu trouxe pra você Fim de graça também, velho Calma, calma, calma Tá tudo bem Beats! Eu posso dar um oi pro Murilo? Oi, Murilo, tudo bom? Murilo, França Você mora na França? Piadinha, você já deve ter ouvido isso muitas vezes Rapaz, eu vou tocar pra vocês um musical Chamado Francine O meu nome é Francine É o melhor musical que você já ouviu na face da história da Terra Obrigada Muitíssimo obrigada Calma aí Oi, sadinho Onde que eu vou... Aqui, ó Você ficou no lugar mais especial que tem, mano No meu bigador Eu juro que isso aqui é um Y É porque como tá na dobrinha aqui, ó Tá vendo a dobrinha aqui, ó? Tá vendo a dobrinha aqui, ó? Não fica certinho, entendeu? Eu tenho um amigo que sabe bem dessas coisas Parece a mulher do Faustão rindo Eu não sou a mulher do... Que mulher do Faustão? Não é a Selena Gomes? Muito bom, mano, essa danção Eu cortei essa música! Vou passar a D Ai, eu amo essa música muito! É, o menino que eu gosto, ele gosta de mim Peraí O menino que... O menino que eu gosto, ele gosta de mim O menino que eu gosto, ele gosta de mim O menino que eu gosto, ele gosta de mim O menino que eu gosto, ele gosta de mim O menino que eu gosto, ele gosta de mim O menino que eu gosto, ele gosta de mim O menino que eu gosto, ele gosta de mim O menino que eu gosto, ele gosta de mim O menino que eu gosto, ele gosta de mim O menino que eu gosto, ele gosta de mim Eu já vi um paianinho falando que o bagulho dele é jogar em boteco. Boteco, põe dinheiro na mesa, põe dinheiro na mesa. Teve até um assalto lá, esse tempo atrás. Você viu isso aí? Os caras botaram dinheiro na mesa e veio um monte de ladrão, cara. Sério? Os caras invadiu a live, tentou assaltar lá. Caralho, mano. Tentou ou conseguiram? Quer demorar, claro. A câmera caiu, um bolonô da porra, gritaria. Caralho, que merda, né, velho? Eu sou doida. Eles caçam tudo cangaceiro também, né, mano? Pois é, esse mundo que o baianinho vive é meio hardcore, né, mano? É hardcore, mano, é. Imagina ele dar uma surra num cara aí, toma um dinheiro do cara, o cara puxa o arme dali. Estou estranho, você? Odeio quando ela faz... Denis vazios. Matheus Maril... Marinho, Marinho, continuo sorrindo para quem me preocupar. Hype RBR, muito obrigada pelo seu sub, meu querido. Muitíssimo obrigada. Calma aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Eba, muito obrigada pelo seu sub com o Twitch Prime. Tá aqui, ó. Sem man... Fique, falta um pra asa, eu tô com medo da asa. Jornal. Eu amo vocês. Eu e meu pai estão com corona. Nossa, e ainda tem que... Tirar merda da minha aula online a manhã toda. Pelo menos deixa eu não ficar depressivo. Você e o Andavision, amo o Andavision. Mas, meu, espero que fique tudo bem com seus pais, tá? Vai dar tudo certo. E se cuida pra você também não pegar, né? Tá tudo bem. Olha que bonito. Ó, até o neném aqui tá de máscara, ó. Susto, filha. Não faz isso comigo não, nunca mais na sua vida. Rapaz, eu vou tocar pra vocês um musical. Chamado... Francine. O meu nome é Francine. É o melhor musical que você já ouviu na face da história da Terra. Obrigada. Onde que eu tenho que ir? Pra cima? Tá, calma, eu entendi. A menina, ela faz assim, ó. O menino faz... Entendeu? É diferente, é diferente, é diferente. Relaxa. Agora você tem que confiar, chat, chat por mim. Ó, menina. Faz assim, ó. Ó, vai da hora. Filho. Filho de cala-cola. Cala. Eu tô com vergonha. Nunca pego adeus nas lives? Sortudo. Hum. Hum. Prisão. Eu tô mirando aí. Sou advogado do Marcus Walker, e você não pode prender ele, pois ele não fez nada. Ele fez. Quer ver, ó? Vou achar aqui, ó. O Marcus Walker. Eu não me caigo, pô. O Marcus Walker. Ele zombou de mim, dizendo, me prende aí. Entendeu? Falou que eu estou errada, sendo que eu não estava. Falou que editor profissional é caro. Sem motivo. Chamou o profissional de careiro. Eu não me caigo, pô.